Neste final de semana acontece mais uma edição de Multirão do BPC, que é o benefício de prestação continuada no INSS. Nossa repórter Raiana Mouzinho traz as informações. O Multirão de BPC acontece neste final de semana, aqui em Teresina e na cidade de Parnaíba. Serão realizados perícias médicas e avaliações sociais. É o esforço do INSS para reduzir cada vez mais o tempo de espera do segurado nas filas. Como explica William Machado, gerente executivo do INSS aqui no estado. Assim como na semana passada, nós vamos ter atendimentos de avaliações sociais e perícia médica. Neste final de semana nós teremos Teresina com avaliações sociais. Aqui nas agências Teresina Centro, Teresina Leste e na agência da Praça Pedro II, Alcino Júnior. E em Parnaíba nós teremos atendimentos de perícia médica. Os serviços são de avaliações sociais do benefício de prestação continuada, que é o BPC, ao portador de deficiência. E ainda a perícia médica, a nossa doença e a perícia médica também do BPC. Os segurados devem agendar seus atendimentos através do aplicativo Meu INSS e também da Central 135. As agendas estão abertas. Eu acredito, obviamente, pelo prazo que nós já estejamos nas últimas vagas, mas ainda vale a pena a tentativa. Por enquanto, são essas informações. Rayana Mouzinho para a TV Antena 10.